e aí gente estamos aqui ó finalizando a obra aqui ó finalizando ao tamanho do barraco já respaldou aqui na frente né lateral quer dizer agora daqui na frente a espalhou também eu estou espalhando a parede do fundo lá no fundo da parede de trás ali ó por dentro até quase pronto acho que manhã na espalha aqui na altura já tá mexendo aqui hoje eu meu pai né e um amigo nosso nosso só ajudar aqui para não adiantar mais aqui tá ficando bacana gente é muito legal mesmo ela plantou um trem ele também mostra pra vocês ele é plantou ali aproveitar que estou mostrando a a obra mostrar que também não plantou aqui só que tá muito bem ardido e o celular não é muito bom né nem parece direito de manga a manga dois de leite né a manga três anos também né plantou a manga três anos a mora de mão ele vai plantou uma banana ali ó tá vendo ó mais para fazer vou ser que vai para cá agora só abaixo vai dá para ver o e aí e aí e aí e aí e aí ó pronto as banana aqui o pé de limão também as formiguinhas com meianesas aqui que as folhas aqui pra vocês verem eu tenho que tomar um providencial remédio aqui ó tá vendo já as folhas aqui em cima aqui acho que deve ser formiguinha né que absurda o pé de amora tem amora nele já é tamanzinho de pé de amor as amorinhas nele aí mas continuando aqui na construção né estamos fazendo o paredão lá por dentro ele também eu mostro pra vocês a viver a porta da sala mas a janela aqui a cozinha aqui não tem essa parede não mas a mãe resolveu colocá-la a casa da sala para a cozinha aqui a cozinha grande grande e aí e aí e vamos fechar ali agora o paredão é isso aí gente vamos ficando por aqui deixa o celular e compartilha o vídeo ativa o sininho eu vou mostrar pra vocês aqui o que tiver pronto aqui tá bom então tchau fiquem com deus e aí e aí